Música Ele é médico, aposentado, revolucionário, ex-deputado federal, ex-vereador, abandonou a residência médica no Hospital das Clínicas pela luta política. Foi médico no Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Foi caçado na primeira lista do AI-5 e viveu exilado por 10 anos em países da América Latina, da África e da Europa. É conhecido como Che Guevara brasileiro. O Memórias do Poder Legislativo recebe hoje Davi Lere. Muito obrigada pela participação do senhor pela presença aqui com a gente. Lembrando que o Memórias do Poder Legislativo é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Senhor Davi, são 79 anos, bem vividos e com certeza muitas histórias, né? Exatamente. Vamos começar então pelos seus pais? O senhor é filho de imigrantes. Filho de imigrantes poloneses, judeus poloneses, de baixa classe média e eu sou mais velho de uma família de 13 irmãos. Todos meninos, só meninos? Só três meninos. E no bairro da Moca, o oriundo do bairro da Moca. Bem, tivemos aquela infância que se sabe, nasci em 1937 e realmente eu despertei para a política quando estava no segundo científico, no Colégio Roosevelt, no segundo científico, quando em 1954 o doutor Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas, se suicida. Pela primeira vez na minha vida participo de uma manifestação política. Como foi a primeira participação? Foi do lado errado, na minha opinião. O Grêmio era comandado pelo pessoal da antiga UDN. Os estudantes eram muito anti-getulistas. E eu fui na onda. Fui naquela passeada. Fui atrás da bandeira do Brasil. Eles estavam com a bandeira do Brasil na frente. Quando chegamos, descendo a Avenida da Liberdade, chegando na Praça João Mendes, eu vi subindo lá da rua Tabatinguera, da rua do Carmo, um monte de trabalhadores contra a gente. Eu disse, ué, nós estudantes somos de um lado e os trabalhadores estão do outro. Por que eles estão contra nós? Porque nós estávamos felizes pela morte do Getúlio. E eles estavam chorando da morte do Getúlio. E eu disse, eu estou do lado errado. Aí me mudei para o lado dos trabalhadores e nunca mais mudei de lado. Como é que o senhor fez essa mudança nesse dia mesmo? Nesse dia mesmo, a mudança foi psicológica. Não foi. Mas eu percebi que estava do lado errado. Eu simplesmente fui embora. Fui embora. Confuso. Como acontece com um rapaz de 17 anos que está procurando o caminho. Mas esse acontecimento amadureceu na minha cabeça e me definiu uma linha. E daí, por diante, eu segui o trabalhismo e o socialismo. Me encaminhei pelo caminho socialista e pelo caminho trabalhista. Tanto assim que, em 1961, foi o segundo momento importante da minha vida, das grandes decisões, e eu estava no internato de medicina, no sexto ano da faculdade de medicina, e faltei uma semana inteira, pedi para os meus colegas, eu estava na obstetrícia, fazendo rodízio de obstetrícia. E eu pedi para os colegas tomarem conta das minhas mulheres, enquanto eu ia para a rua. Porque o pessoal estava lutando pela legalidade. Foi pela primeira vez na minha vida que eu estava escutando falar do senhor Leonel de Moura Prisola, que estava lutando pela legalidade. Ou seja, estava lutando contra um golpe militar que estava se arquitetando naquele momento, depois da renúncia do senhor Jânio Quartes. Durante a faculdade mesmo, o senhor se dividia entre os estudos, entre a política, a participação? Na faculdade, eu gostava mesmo, era de natação, fiz um clube de cinema, comecei a passar. Eu era muito ligado ao Vlado Herzog, um colega seu, que infelizmente nós perdemos. Ao Vlado Herzog, que era um grande admirador de cinema. E nós íamos muito ao Museu de Arte de São Paulo, que naquela época era na Rua 7 de Abril, no prédio dos Diários Associados. Então, no segundo andar, estava a Cinemateca. A Cinemateca de São Paulo. Paulo Emílio Salles Gomes, era o diretor da Cinemateca. Enfim, gostava muito de cinema. Então, me dedicava a essas coisas. Não fazia muita política de centro acadêmico. Não fazia mesmo. E estava à margem. Eu realmente fui sacudido em 61, com a renúncia do Jânio. E foi aí que eu comecei a me interessar. Em 62, foi quando eu resolvi deixar a residência médica e me dedicar de corpo e alma ao sindicalismo. Ao movimento trabalhista e trabalhador. Era uma época de grandes greves, de grande crise econômica. O Brasil estava saindo de uma fase positiva, que tinha durado de 1945 até 1960. Foram 15 anos de crescimento ininterrupto. E a partir de 1961, no fim dos anos dourados de JK, dos anos 50 anos em 5, que o JK fez, os anos dourados, começou a haver uma crise. O que houve para esse declínio? O pessoal teve que começar a pagar conta. Porque o JK, para o país progredir e se desenvolver, gastou além da conta. E como ele gastou além da conta, alguém tinha de pagar. E aí começou a haver uma crise econômica. É mais ou menos cíclico, não é? Faz parte do capitalismo, essas crises cíclicas. Sobe e desce. Sobe e desce. Agora nós estamos entrando numa fase de essenso. Depois dos anos Lula, que foram de muita alegria, satisfação, de redistribuição de renda. Agora nós estamos entrando numa fase de compressão. Numa fase descendente da economia que vai durar um certo tempo. Sr. Davi, a medicina e a política entraram da mesma forma na vida do senhor? A medicina como surgiu? Foi influência familiar? Não foi? E depois, como o senhor sentiu que já era a hora de ir para a política? Na verdade, eu nunca deixei de ser médico. Nunca deixei de ser médico. A medicina sempre foi o meu ganhar pão. E acontece que a política era mais ou menos como um pulmão que às vezes se expandia e às vezes se contraía. Às vezes se expandia, às vezes se contraía. A política era isso. Mas o coração continuava a ser médico. Coração de médico, pulmão de político. Havia fase de expansão e fase de contração. Então, eu continuei a ser médico. Eu fui médico até me eleger vereador pelo Partido Socialista Brasileiro. Me entrosei bem com os trabalhadores metalúrgicos. Era uma época em que os operários, diferentemente do que aconteceu na época recente do Lula, eles votavam em pessoas que estavam fora da classe trabalhadora. Eles geralmente votavam em advogados, médicos e tal. Havia poucos trabalhadores que eram candidatos. Praticamente não havia. Isso foi um fenômeno recente dos anos Lula. Que os trabalhadores se elegeram em sindicatos, por intermédio dos sindicatos. Naquela época não era assim. Me elegeri vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, do qual quero mencionar que passou nessa casa o grande deputado estadual Cid Franco, que deixou história na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E entrei no Partido Socialista Brasileiro e lá permaneci como vereador. Quando veio o golpe de 1964, o golpe político-militar de 1964, eu fui devidamente preso, como todo mundo, na época. Fui preso, fiquei preso uns 15 dias e quase fui caçado. Passou raspando algumas vezes? Quase, passou. Inclusive a pessoa que estava encarregada do meu inquérito, inquérito policial-militar, era o general, na época, coronel Rubens Reston. Ótima pessoa. Excelente pessoa. Ele me disse assim, ele até me mandou, eu fui depor no Ministério da Guerra, que na época era no Rio de Janeiro, em frente da Central do Brasil. Ele disse, olha, você tem tudo para ser caçado. Tudo. Mas olha, nós já vamos caçar o Roger Ferreira, deputado federal, do teu partido. Vamos caçar o Cid Franco, deputado estadual. O Rocha Mendes, deputado estadual de São Paulo. Vamos caçar o Moacir Longo, vereador. Não podemos deixar o Partido Socialista sem representação. Alguém tem de ficar. Alguém tem de ficar para representar o Partido Socialista. Porque, como você sabe, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco é um democrata. E não pode extinguir os partidos assim. Tem de haver um mínimo de representação. Então, eu fui. Escapou dessa vez. Eu escapei e escapei dessa vez. Dessa vez você vai escapar. Dessa vez você está escapando. Mas teve uma ameaça. É. E é isso aí. Você vai escapar dessa vez. Mas não é por merecimento. É por exclusão. É porque nós não podemos ficar. Liquidar um partido completamente. Sim. Deixar sem representação. E o partido é muito pequeno. O Partido Socialista. Muito pequeno. E um partido importante. Ideologicamente. Mas pequeno do ponto de vista de representação. Muito bem. E aí, escapei. Fui candidato a prefeito com o governador, com o então deputado Franco Montoro, numa aliança entre o Partido Democrata Cristal e o Partido Socialista. Não nos elegemos. Quem venceu foi o Brigadeiro Faria Lima. Na sucessão do prefeito Prestes Maia. E depois, em 1966, eu me elegei deputado federal. E fui deputado federal durante dois mandatos. Durante dois anos, perdão. Meio mandato. 67 e 68. E aí fui cassado. Aí cinco. Aí houve uma primeira lista de onze deputados, mas dois juízes do Supremo e o governador Carlos Lacerda. Eles empacotaram tudo. E no dia 30, o ato institucional foi no dia 13 de dezembro. E no dia 30 de dezembro, eu ainda estava preso, junto com o Mário Covas, que foi deputado federal junto comigo. Era o nosso líder, aliás. E aí fiquei sabendo que o meu mandato estava cassado. Pronto. Eles mudaram até a minha identidade, meu RG. Eles me deram um novo RG. Mas com dados diferentes? Não, não. Mesmo nome, mas deram um RG. O meu RG era aqui da Secretaria de Segurança Pública. E eu passei o RG. RG, Registro Geral da Polícia Federal. 187.642 Brasília. Polícia Federal. Mudaram o RG. Não mudaram o meu nome, nem filiação, mas mudaram o RG. Ou seja, a vida anterior está liquidada. Como foi esse período, senhor Davi? Foi um período em que eu voltei para São Paulo. Eu fui cassado, tive o mandato cassado, os direitos políticos suspensos por 10 anos e também demitido. Eu era médico do antigo IAPI. E eu fazia, eu trabalhava no pavilhão Fernandinho, da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, no serviço de traumatologia. E aí houve a demissão também? Foi demitido. Fui demitido, por força do AI-5. Bem, voltei para São Paulo, com a obrigação de comparecer uma vez por semana na sede da Polícia Federal, que era lá em Higienópolis. E assim fui. Até que eu vi que não haveria possibilidade de continuar no Brasil. A minha única alternativa para permanecer no Brasil, com o meu espírito, com o espírito de temperamento que eu tenho, a única coisa que, o único caminho que me restaria seria o de entrar em algum grupo de luta armada. O senhor teve a oportunidade disso, né? Tive a oportunidade. Tive a oportunidade e o convite. Mas, eu conversei com pessoas que estavam, inclusive, com um assessor do então ministro Delfi Neto, que eu conhecia desde os tempos de estudante. Era um assessor importante do Delfi Neto, que era ministro da Fazenda do governo Costa e Silva. Um homem que assinou minha cassação. Delfi Neto, Delfi Neto, assinou minha cassação. E, curiosamente, o ministro Delfi Neto votou em mim para vereador. Mas, assinou em 63. E assinou minha cassação em 68. Ele até deu uma entrevista para o jornal. Sim, quase depois. Ele deu uma entrevista para o jornal. Eu votei no Davi, sim. Em 1967, ele deu uma entrevista. Eu votei no Davi Lera porque eu, na época, era um socialista fabiano, que era um ramo socialista lá da Inglaterra. Então, ele votou em mim como muita gente do meio estudantil, etc. Não havia uma poderosa esquerda, como depois se formou nos tempos Lula. Eram muito poucos. Nós éramos poucos. Aquela ameaça subversiva que pairava, que a imprensa toda reverberou, como é que é, o síndico PTB, o comunismo, está tomando o país, conduzido pelo João Goulart. Tudo isso era mentira. Era pretexto para o golpe de Estado. Era pretexto para evitar as reformas de base, que era a nossa solução para a crise que estava começando. O PIB estava caindo desde 1960. Qual é a nossa solução? Reformas de base. Vamos redistribuir a renda, vamos fazer a reforma agrária, vamos aumentar, fortalecer a indústria nacional. Era isso que o Jango queria. Vamos distribuir terra, aumentar o consumo. Era essa a proposta do Jango. E o pessoal se levantou contra isso. Levantou contra isso. Foi o levante do setor agrário atrasado, dos grandes grupos internacionais. Isso realmente existiu. Dos banqueiros, não. E outra coisa, guerra fria. Nós estávamos em plena guerra fria. O mundo estava, de fato, dividido em dois blocos. O Brasil era o país, é o país maior da América Latina. E os Estados Unidos tinham um enorme receio que, com todo aquele discurso nacionalista, de esquerda, nós caíssemos na órbita soviética. Não esqueçamos que Cuba tinha feito a sua revolução em 1959. E nós estávamos em 1964. Foi essa a razão do golpe que derrubou o Jango. E depois nos derrubou. E a coisa continuou. Em 1968, continuou a guerra fria. E continuou o medo de que o Brasil caísse nas mãos dos comunistas. Era um medo irracional, mas era consequência da guerra fria. Quero deixar claro que, diferentemente do que ocorre hoje, aqui abro um respeitoso parênteses, os que foram caçados em 1964 e 1968 tiveram a sua vida revirada do avesso. Todos nós. O senhor Brizola, o senhor João Goulart, esse seu criado modesto, e outros deputados, Caçados, o Mário Covas e outros, tiveram a sua vida revirada do avesso e não encontraram nada contra nós do ponto de vista de corrupção, enriquecimento ilícito, vantagens ilegais, tráfico de influência, propinas, gorjetas e outras coisas que, infelizmente, hoje são muito corriqueiras na vida política. Então, dessa culpa, essa culpa nós não carregamos. Os de 64, 68, não sujaram as suas mãos. Não sujaram as suas mãos. Nós vamos continuar falando desse período bem difícil no próximo bloco, tá, senhor David? O programa Memórias do Poder Legislativo vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O programa Memórias do Poder Legislativo está de volta, hoje entrevistando e contando um pouco da história de David Lerner. Lembrando que o Memórias do Poder Legislativo é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Senhor David, estávamos dizendo no bloco anterior sobre o período da cassação, um período muito difícil e aí como é que foi que o senhor decidiu que não dava mais para ficar no Brasil. Como é que foi essa época o que o senhor sentiu e viveu? É, justamente. Então, eu fiquei sabendo pelas análises que eu recebi que o Brasil ia entrar numa fase de prosperidade e numa fase de crescimento. Quem me disse isso foi um assessor da alta área financeira do governo, um administrador muito importante e que eu soubesse dessa realidade e tomasse as decisões que eu quisesse. Era um amigo. Era um amigo. E a decisão que eu tomei foi o seguinte, eu vou cair fora. Porque aqui não vai dar para ficar, não. E fui para o exílio. Porque, inclusive, eu estava com uma prisão preventiva a ser decretada. Prisão preventiva por subversão, hein? Não por corrupção. Prisão daqueles tempos. Lei de Segurança Nacional. Estava em vigor a Lei de Segurança Nacional. Acabei sendo condenado há dois anos e oito meses a revelia pela Lei de Segurança Nacional. Mas, estava com uma prisão preventiva decretada. Achei que a melhor coisa a fazer era cair fora. Porque naquele tempo a prisão, você sabia quando entrava. Mas não sabia nem quando, nem como. nem como, e se. Nem como, nem quando como e se. Então, saí e fui me encontrar com os companheiros no Uruguai. O Uruguai foi o primeiro grande centro de acolhida dos exilados. E lá estavam todos aqueles importantes que foram caçados em 1964. Leonel Brizola, João Goulart, muitos amigos, o deputado Neiva Moreira, o pessoal da Frente Parlamentar Nacionalista. e eu até vou citar um episódio. O governador do Rio Grande do Norte, Djalma Maranhão, que, para a senhora saber como o pessoal vivia lá, o Djalma Maranhão tinha uma banca de jornais na Praça Independência em Montevideo. E vivia num mini apartamento de 15 metros quadrados. E foi lá que ele morreu do coração. O senhor Djalma Maranhão, governador, ex-governador, caçado do Rio Grande do Norte. Esses eram os caçados. Essa era a vida deles. O único que tinha posses e tinha bens de raiz, já tinha, muito antigamente, muito antes de ser político, era o João Goulart. E o João Goulart nos deu acolhida e foi ele, inclusive, que eu tinha uma bolsa de estudos para Paris. Uma bolsa de estudos para trabalhar num hospital de Paris, em Paris. E foi graças ao ao Jango. O Jango me comprou a passagem. Então, existia um vínculo muito grande. Era muito amigo dele. Eu ia, ele tinha uma fazenda lá em Taquarebó e eu fui, passei algumas semanas com ele lá conversando. Ele tinha uma vida tão interessante que eu pensei até em começar a escrever a vida dele, aproveitando o Taquarebó, aproveitando a situação, o fato de estarmos juntos. Durante esse período no Uruguai? Durante esse período. Ele dormia numa cama muito simples, muito enxuta, sem nada, e na cabeceira ele tinha as memórias do general de Gaulle, uma biografia do de Gaulle que tinha acabado de ser lançada na época. Estou lhe falando do ano de 1969, meados de 1969. E era um homem de vida muito simples e eu já tinha essa bolsa de estudos para Paris e ele disse olha Davi, eu vou te fazer o seguinte, vou te dar uma força. E comprou o bilhete de ida para Paris pela via do Pacífico porque a outra via tinha que parar no aeroporto do Galeão. Não podia. Aí não ia dar. Então peguei aquele pinga-pinga via Pacífico. Passei por Santiago do Chile e fui visitar os companheiros lá. Encontrei o Amina Afonso, grande amigo Amina Afonso, o Plínio de Arruda Sampaio estava lá, o Paulo de Tarso estava lá. Todos esses companheiros ilustres, eles estavam trabalhando em órgãos das Nações Unidas de desenvolvimento. A Cepal estava lá, a Cepal era lá, a Organização Internacional do Trabalho tinha uma subsede em Santiago do Chile e isso daí nos tempos do presidente Eduardo Frei, antes de Salvador Allende, antecessor de Allende. Eduardo Frei era um democrata cristão, depois é que se elegeu o socialista Salvador Allende. Passei por lá e achei que estava realmente interessado no Peru. Por que o Peru? Porque no Peru havia o general Juan Velasco Alvarado, general de división Juan Velasco Alvarado, que é como eles diziam na rádio. E o Alvarado estava, e os militares peruanos estavam fazendo uma coisa sui generis, diferente dos militares brasileiros, que estavam fazendo um governo de direita, digamos assim, esses não, eles estavam fazendo um governo reformista, estavam fazendo a reforma agrária, estavam permitindo a liberdade de manifestação, estavam estimulando a organização popular. Era a grande novidade da época um governo militar com um programa popular, de reformas populares. Por aí fiquei um ano no Peru, mas não trabalhando como médico. Fui trabalhar como jornalista na revista Oiga e também trabalhei para a sucursal de prensa latina. Isso reportou todas essas histórias. É. Trabalhei como, trabalhei nessa revista Oiga e trabalhei também na revista, na sucursal de prensa latina que era agência de notícias cubana e que levantava material para ser impresso nos jornais nos jornais cubanos que já naquela época estava debaixo do regime castrista, fortemente castrista. O Che Guevara já tinha morrido. Aliás, essa história do Che Guevara aconteceu muito depois. Um apelido que o senhor ganhou? Como é que foi isso? Na verdade, foi Antônio Calado, escritor Antônio Calado e grande amigo meu e do Márcio Moreira Alves, desse deputado, que em Paris, em Lisboa, já no fim dessa trajetória toda, ele disse, olha, esse é o Che Guevara que nos coube. Esse é o Che Guevara que nos coube. Depois das aventuras na África, etc., ele disse, esse é o Che Guevara que nos coube. e foi aí que surgiu essa... E pegou? Pegou. Pegou, mas de maneira totalmente merecida. E merecida? Claro, totalmente merecida. Talvez assim, mais pela variedade de lugares visitados do que pela, realmente, pela eficiência, pela eficácia e pela grandeza, etc. Nem de longe, não chegamos nem aos pés. Embora ele tenha, havia sido o Che Guevara permanecido como um ídolo, digamos, de toda uma geração. Sem dúvida nenhuma. Ele forjou, esteve no imaginário e no coração de toda uma geração de brasileiros e latino-americanos e pelo mundo afora. Mas, enfim, do Peru é que aí eu fui para Paris. Quanto tempo levou essa passagem pelo Uruguai, Chile, depois Peru? Dois meses no Peru, no Uruguai, um mês no Chile, um ano no Peru e depois, em agosto de 1970, eu cheguei numa Paris toda alegre, festiva, que estava saindo do maio de 68 era a época da liberação. La liberación. Despa? Então, foi a época da grande alegria da liberação. Pronto. Foi nessa Paris que eu comecei a trabalhar no Hospital Saint-Louis no Serviço de Cirurgia Geral e comecei a me preparar para o que vinha pela frente. Fui contactado na época por um ex-professor meu, Luiz Edebrando Pereira da Silva, um especialista em parasitologia, que estava ajudando Oscar Niemeyer a construir em Constantina, Argélia, uma universidade. A Argélia tinha acabado de conquistar sua independência e estava recrutando brasileiros para fazer aquela universidade. lá, o Luiz Edebrando teve contato com esses movimentos de libertação, frente de libertação de Moçã em Argélia, Argélia, capital da Argélia. Lá estava também, ficou lá o nosso governador Miguel Arraes. mas em Argélia, o Luiz Edebrando, que tinha sido meu professor de parasitologia na faculdade de medicina, estava no instituto, também exilado político, exilado político, estava trabalhando no instituto Pasteur em Paris. ele foi questionado pelos companheiros da Frente de Libertação de Moçambique, Frente de Libertação de Moçambique, se ele tinha médicos que falassem português, porque eles precisavam de médicos para a Frente de Libertação de Moçambique, que era um movimento político e militar que conquistou depois a independência de Moçambique. Quanto tempo o senhor ficou em Paris? 70 até abril de 74. Não? Até janeiro de 74. Em Paris, o senhor também recebeu brasileiros? Abril, sim. No hospital? Sim. É o seguinte, como os brasileiros, eles não têm muitos direitos, digamos assim. E eles contavam com o quê? Com assistência pública. Assistência pública, né? Eles eram imigrados, muitos deles não tinham documentação em perfeita ordem e muitos deles não tinham emprego e nem fonte de renda. Então, eles tinham, de certa maneira, uma referência para eles. Não, tem um médico, companheiro nosso, exilado, ele está trabalhando naquele hospital. temos até um senador, a Luísa Nunes Ferreira, que estava também na época exilado em Paris e apareceu um domingo à noite lá. No hospital? No hospital, com uma fratura de tornozelo. Ele estava jogando bola na cidade universitaire e os brasileiros jogavam bola, claro, em toda a parte, mesmo exilados. E ele fraturou o pé. Foi operado lá no hospital. E eles vieram me chamar. Olha, temos aqui um médico amigo e tal. Aquela história de ter um médico amigo em algum lugar. O senhor teve contato? Não fez a operação? Não, não fui eu que operei, foi um colega meu. Teve contato? Sim, muito. Fui até a portaria do hospital e foi o pai do Luísa, estava com ele, olha, meu filho está... E o Luísa saiu de lá, entrou lá carregado, com muita dor, e foi encaminhado ao serviço de traumatologia e parece que se deu muito bem. tanto assim que hoje está na Câmara do... no Senado Federal andando perfeitamente e dando passos seguros, tanto na política quanto fisicamente. Em Paris, o senhor ficou durante um período um pouco fora da política, atuando mais no hospital? No hospital e continuei a escrever. Sim, mas eu realmente me dediquei à medicina. Me dediquei à medicina até o golpe militar de setembro de 73, que derrubou o Salvador Allende. Isso teve uma repercussão muito forte no mundo político parisiense, entre os exilados brasileiros que já lá estavam, e sacudiu as consciências. Todos nós que estávamos naquela, vamos dizer, boa vida, uma vida pobre, mas afinal era Paris, né? Ser pobre em Paris... É diferente. Ser pobre em Paris é melhor, né? Muito bem. Nós estávamos numa vida modesta, porém, vivendo no... Nós sentimos, eu pessoalmente, senti aquela necessidade de voltar à luta. Que história é essa? Você vai ficar aí, toda essa gente aí, apalpando esses abdômenes gordos aí, que não tem nada, enquanto o mundo está sendo sacudido por revoluções e você não... Uma frase, você não vai fazer nada, né? Não vai fazer nada. Aí fui, fiz... Foi, aceitei esse convite que o Luiz no começo não queria, nem me sentia preparado tecnicamente para enfrentar, mas depois de três anos de residência lá, no excelente hospital, eu cheguei para o meu ex-professor e disse, olha, eu aceito o convite da Frente de Libertação de Moçambique. E foi assim que eu fui para lá. Isso foi em 1973? Foi em 1973. E aí Paris ficou para trás? Paris ficou definitivamente para trás, só como visita. E essa experiência começou uma nova fase? Começou uma nova fase na minha vida. Fui parar em Dar es Salaam, peguei o avião da Air France, fui parar em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, em Dar es Salaam, fiquei umas três ou quatro semanas no Instituto Moçambicano, que na verdade era a fachada legal da Frente de Libertação de Moçambique. A Tanzânia, na época, era governada pelo professor Julius Ni Erere. Aí teve uma ruptura, né? Começa uma nova fase completamente diferente. Completamente diferente. Vamos contar isso no próximo bloco? Sem falta. O programa Memórias do Poder Legislativo volta daqui a pouquinho e a gente vai para um breve intervalo. O programa Memórias do Poder Legislativo está de volta hoje entrevistando e contando um pouco da história de Davi Lerre. Lembrando que o Memórias do Poder Legislativo é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Davi, nós estávamos em 1973. Isto. Nessa época, começa em Paris também o germe de um movimento que iria notabilizar-se mais tarde e hoje é muito importante, chamado Medi-Saint-Saint-Fontier, Médicos Sem Fronteiras. O idealizador do movimento trabalhava no mesmo hospital que eu. O Saint-Louis-la-Riboisier formava um bloco conjunto da Universidade de Paris 7. Bem, Bernardo Kuchner, que depois vinha a ser ministro das Relações Exteriores do presidente Sarkozy, Nicolas Sarkozy, ele idealizou o Medi-Saint-Saint-Fontier. Eu entrei mais ou menos nesse movimento, mas pegamos pelo caminho da esquerda. Eu fui trabalhar na Frente de Libertação de Moçambique, convidado pelo pessoal do antigo Partido Comunista Brasileiro, que tinha suas relações com a Frente de Libertação de Moçambique. Eu realmente fui linha auxiliar do Partido Comunista, PCB, do velho PCB, aquele do Luiz Carlos Prestes, aquele, antigo, antigo. Bom, e foi por intermédio deles que eu fui para Moçambique e depois para Angola. Como foi essa experiência? Moçambique é o seguinte, Moçambique é paupérrimo, eu cheguei ao sul da Tanzânia, onde havia um hospital da Frente de Libertação de Moçambique e depois trabalhei um tempo nesse hospital, uns quatro meses e depois fui para o interior, atravessei o rio Rouvuma, que é um rio cheio de crocodilo, até hoje tem muito crocodilo lá, parece que a poluição ambiental não chegou tão longe, crocodilo e hipopótamo. os guerrilheiros atravessavam de canoa aquilo, mas canoas que passavam assim, raspando a água, até a beira, até a boda, passavam mantimentos, digamos, munição, material e gente, gente, eles entravam em Moçambique por essa via ilegal, pela foz do rio Rouvuma, Mutvara, na Tanzânia, uma cidade litorânea, era um porto, um pequeno porto, hoje já descobriram petróleo lá, já devem ter acabado com a natureza, mas naquele tempo havia até elefante perto, leão, hiena, mas então, do outro lado já era Moçambique e foi nessa região norte, região de Cabo Delgado, que eu exerci minhas atividades. Qual era a atividade? Eu era um médico, minha atividade era formar aprendizes de enfermeiros que conseguissem ajudar aquela população que realmente não tinha nada. Aquela era uma... Moçambique estava sob o domínio colonial português, Portugal era um país muito pobre, um país europeu muito pobre e aquela região de Moçambique era a mais pobre de Moçambique, mais pobre da mais pobre das colônias. Portugal pobre, Moçambique, ali era pior ainda a situação. Era a parte mais pobre da... Moçambique, Zambese, era a parte mais pobre de Moçambique. Era o Planalto de Cabo Delgado. Fiquei, então, lá, fazendo esse trabalho, indo de aldeia em aldeia e, eventualmente, ajudando, trabalhando como médico de retaguarda e algumas intervenções militares que eles fizeram, nomeadamente o ataque ao forte, a fortaleza de Moeda, que era um bastião que os portugueses mantinham. mais ou menos como na Indochina, os franceses tinham Dian Bien Phu, Dian Bien Phu, que foi sitiada pelos norte-vietinamitas, etc. E aí, quando caiu Dian Bien Phu, caiu o domínio francês na Indochina, essa fortaleza de Moeda em Cabo Delgado simbolizava o poder militar de Portugal no norte da província de Ultramar, como eles diziam, a província de Ultramar de Moçambique. Bem, depois disso, então, houve em Portugal a Revolução dos Cravos. E eu vi pelo radinho de pilha a rádio Tanzânia em Suaíli, eu já estava entendendo um pouco de Suaíli, ouvi pelo radinho de pilha a rádio da Tanzânia dizendo que houve um golpe militar em Portugal que derrubou o governo. E esse golpe foi dado pelos militares das colônias que não queriam mais que derrubaram Marcelo Caetano. Foi um golpe sem derramamento de sangue que posteriormente veio a ter o nome de Revolução dos Cravos. e essa Revolução dos Cravos então sem derramamento de sangue conseguiu mudar a história da África. Da África portuguesa onde Portugal da África portuguesa pois Portugal era o último país com colônias na África. O último país com colônias na África. ele tinha Moçambique Guiné-Bissau e Angola. Angola era a joia da coroa. Quando acabou Moçambique aí eu fui trabalhar para o MPNA. Quando a Frei Limo digamos assim chegou ao poder em Moçambique eu já fui recrutado para trabalhar com o movimento popular de libertação de Angola. então Moçambique é a costa oriental da África oceano índico e MPNA e Angola é a costa ocidental da África oceano Atlântico. Moçambique se o sujeito sair nadando da Bahia em linha reta e conseguir ele chega em Moçambique está mais ou menos no mesmo paralelo Pernambuco Angola Pernambuco Bahia e Angola. e a nossa história sempre esteve muito ligada à história de Angola. Em Angola como foi o trabalho do senhor? Angola Angola estava dividida Angola é um país muito rico diferentemente de Moçambique era muito pobre na época Angola tinha petróleo e diamantes e café o café deixou de ser plantado durante a guerra bem mas tinha petróleo e diamantes e até hoje é um país muito rico na época na África negra chamada África negra era o segundo país mais rico mas maior potencial de riqueza depois da Nigéria bem era dividido havia três movimentos lá o movimento popular de libertação de Angola de orientação marxista foi apoiado pelos comunistas de todos os países pela União Soviética havia a frente havia o FNLA Frente Nacional de Libertação de Angola que era o movimento do norte e era apoiado pelo Congo pelo antigo Congo belga pelos belgas e pela China pela China de Mao Tse Tung o MPLA apoiado pela União Soviética e por quem? pelo general Ernesto Geisel pelo Brasil o MPLA foi apoiado pelo Brasil incrivelmente foi a política do chamado pragmatismo responsável do embaixador Ovidio de Mello que levou o presidente Ernesto Geisel apoiar o MPLA bom mas chegaremos lá e no sul havia UNITA União 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 Nacional da Independência Total de Angola União Nacional pela Independência Total de Angola Unita Unita Os movimentos tinham mais palavras do que membros porque eram todos muito não eram muito fortes a UNITA era apoiada pela África do Sul principalmente e tanto a Efinela como a UNITA era apoiada pela CIA não nos esqueçamos estávamos em plena Guerra Fria e portanto o mundo estava dividido Henry Kissinger era o chanceler dos Estados Unidos estava apoiando abertamente o Efinela e o Brasil apesar de todo o seu alinhamento anterior ele tinha uma política externa independente aquela política externa independente de Jânio que tinha reassumido relações com Cuba a política de João Goulart de relações com todos os países do mundo com China com Cuba com a União Soviética quem é que estava fazendo agora? O general Ernesto Geisel o continuador da ditadura militar da ditadura político-militar do regime militar ele estava então com esse chamado pragmatismo responsável pragmatismo ou seja vamos trabalhar com aquilo que dá para trabalhar mas responsável sempre pelo lado democrático aí começaram a chegar lá os caminhões eu estou em Angola em Luanda eu fui um dos diretores do hospital militar de Luanda eu era o diretor um diretor e o outro diretor era um cubano eu então quando eu chego quando eu vejo na rua caminhões escaneaváveis escaneaváveis ônibus escaneaváveis inclusive como eles não não sabiam dirigir muito bem esses ônibus um pouco mais sofisticados muitos deles o câmbio quebrava porque havia uma reduzida um aumento de tal então a Volkswagen via Brasil começou a exportar carros para Angola e ao mesmo tempo chegavam do outro lado cubanos o outro diretor do hospital militar de Luanda era um cubano Major Matute havia dois diretores para não mostrar que estava tudo cubanizado eles tinham da Vileira lá para não esse é um brasileiro que também é diretor aqui do hospital e permanecia assim enquanto enquanto se desenrolou essa grande batalha pela reconquista de Angola que Angola sofreu uma intervenção da África do Sul foi que chegou até a cidade de Benguela enfim uma cidade importante portanto o MPLA estava sitiado tanto pelo Sul por intermédio de colunas de soldados sul-africanos brancos e também negros mas que estavam sobre o antigo domínio comando da antiga África do Sul racista era o tempo que o Nelson Mandela estava preso pronto o pessoal mesmo o pessoal que prendeu o Nelson Mandela que governava a África do Sul um regime um regime de maioria de minoria branca um governo de minoria branca esse mesmo governo é que estava invadindo Angola naturalmente amparado na época pelos Estados Unidos estavam dando uma força para os sul-africanos nessa época já fazia quanto tempo o senhor estava fora do Brasil nessa época quase dez anos quase completando os dez anos não os dez anos eu iria na verdade foram nove anos e meio porque em janeiro de setenta e nove dois de janeiro de setenta e nove eu voltei ao Brasil fui até o primeiro brasileiro primeiro exilado a voltar para o Brasil primeiro a voltar como é que foi essa decisão e como é que foi essa volta bem depois de Angola eu fui embora de Angola parti de Angola em mil novecentos e setenta e sete nessa época já havia um serviço médico bem organizado bem organizado bem organizado não vou dizer bem melhorado melhorado havia muitos médicos cubanos que tinham chegado e muitos médicos cubanos havia cinquenta mil soldados cubanos lá nessa época militares e outros porque cooperantes homens que mexiam com construção civil por exemplo os angolanos não tinham noau nenhum não tinham noau eles tinham sido tão colonizados e tão ferozmente que eles não sabiam tinham poucas habilidades digamos assim era uma era um regime de semi-escravidão havia uma elite cultural uma elite intelectual e política muito reduzida e depois uma grande massa popular analfabeta despreparada incapaz de governar de se governar e nesse momento a colaboração cubana teve muitíssima importância porque não foram apenas militares como já lhe disse foram médicos foram engenheiros técnicos de construção civil até barbeiros cubanos foram trabalhar lá voluntariamente fizeram isso era um trabalho voluntário e realmente eles tiveram um papel importantíssimo muito positivo em Angola foi um momento alto de Cuba como é que o senhor foi recebido no Brasil? bem muito bem em primeiro lugar eu vim ao Brasil no dia em que estava no dia seguinte o ato institucional a vigência do ato institucional número 5 terminava em 31 de dezembro de 1978 foi uma data estipulada pelos militares 31 de dezembro de 78 termina o ano do ato institucional número 5 e nós estávamos todos concentrados em Lisboa Lisboa era o trampolim para o Brasil estava todo mundo lá o Brizola estava lá o Leonel Brizola muitos companheiros que tinham participado e sobrevivido à luta armada o Fernando Gabeira estava lá tinha saído da Suécia foi para lá o Alfredo Cirques enfim tinha muita gente não vou dizer que só havia gente lá havia gente em Paris havia gente na Suécia etc mas o grosso da imigração brasileira pelo menos da imigração militante que pensava no Brasil estava se concentrando em Portugal vendo o que estava acontecendo do outro lado do mar daqui a pouco a gente volta estava aquele clima de daqui a pouco a gente volta esperando a largada ali esperando a largada e eu que tinha sido eu tinha sido condenado a dois anos e oito meses mas a revelia não me pegaram porque eu saí antes não me pegaram aí um deputado modesto da Silveira quero prestar homenagem aqui ao ex-deputado federal e advogado de presos políticos modesto da Silveira que morreu semana passada grande amigo grande patriota o modesto da Silveira que era meu deputado meu advogado ele conseguiu um passaporte para mim ele disse olha você está digamos limpo no supremo tribunal federal etc ele conseguiu digamos assim que fosse reconhecido a prescrição da pena ele conseguiu no superior tribunal federal que a minha pena fosse reconhecida como prescrita acabou a pena acabou a pena então ele não tem mais condenação com isso eu consegui tirar um passaporte pela primeira vez eu estava circulando com passaporte legal depois de nove anos de volta pra casa de volta pra casa pra voltar pra casa conseguiu um passaporte legal porque o que eu tinha até até setenta e oito era um passaporte ilegal ilegal fizemos uma viagem aí né aí eu voltei pro Brasil passamos pela África pela Europa pela América Latina fui muito bem recebido como eu era o primeiro sujeito a voltar do exílio primeiro exilado a voltar do exílio havia fora passei no aeroporto de Galeão na Congonhas havia a Polícia Federal me esperando fizeram umas trinta perguntas duas horas lá fora havia uma multidão de cinco ou seis mil pessoas também estava o Franco Montoro o governo na época deputado federal o Mário Covas o deputado Alberto Goldman também caçado Mário Covas o Alberto Goldman deputado e outros amigos companheiros companheiros que ficaram aqui e muita gente que estava lutando pela anistia voltou com muitas histórias muitas histórias Davi muito obrigada pela participação do senhor no nosso programa o programa Memórias do Poder Legislativo termina aqui até o nosso próximo encontro até lá até lá Tchau